Olá, interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo do Ministério da Educação a divulgação do balanço sobre o Enem 2015. Vamos acompanhar. Vamos dar a vocês os primeiros dados do Enem 2015 em termos de inscrições. É importante lembrar que esses dados foram criticados no sistema, que existe uma segurança desses dados, mas até amanhã é o prazo para aqueles que são pagantes pagarem e de fato confirmarem a inscrição. Ou seja, esse número deve baixar, mas de uma vez que terminou na sexta-feira à noite, não teria sentido nós retardarmos mais vários dias, até porque depois que termina o prazo de pagamento, que amanhã é às 21h59, demora alguns dias, uma semana mais ou menos, para nós termos os dados definitivos. E não teria sentido retardar, então, de modo que só uns 10, quase duas semanas depois de terminado, nós daríamos esses dados. Então, estamos dando esses dados, vocês veem na evolução das inscrições, houve uma diminuição de um milhão de inscrições, nós vamos tentar ver quais são as razões delas, nós vamos ver. Eu creio que nós temos uma segurança na hipótese que vamos levantar. Então, vocês veem que há um crescimento histórico, que é da ordem de 270 mil de 2011 para 2012, é um crescimento real, mas modesto, menor do que 4%. Um aumento depois de uns 680 mil, que é um pouco maior do que 10%, se a minha conta de cabeça está valendo, se alguém for melhor de matemática, pode me corrigir. Depois, nós temos um salto em 2014, em que o número de inscrições passa de 7,1 milhões para 9,5 milhões. É um salto significativo e, este ano, nós temos um número um pouco inferior a 8,5 milhões. Vocês veem que se a curva fosse crescendo no ritmo que estava de 2011 para 2012, de 2012 para 2013, nós teríamos chegado, provavelmente, a esse número. Provavelmente, nós teríamos passado 7,1 milhões para algo como 7,7 milhões, 7,8 milhões, mantendo o acréscimo de 10% de 2012 a 2013 e acrescentando mais 10%, teria subido 10% em 2014, mais 10% agora, teríamos chegado a isso. O fato é que houve um salto grande no ano passado. E esse salto é que indica uma redução. E vamos ver depois por quê. Pode passar o slide? Inscrições confirmadas. Esse dado, justamente, está em aberto, porque não sabemos ainda, depende de dois fatores. Vocês sabem, aqueles que são isentos por estarem concluindo o ensino médio em escolas públicas, a inscrição já está, por isso só, confirmada. Aqueles que pediram a isenção por se autodeclararem carentes, a inscrição está, por isso mesmo, confirmada. Aqueles que resta confirmar são os pagantes, que têm, repito, até amanhã para pagar, depois vou pedir para vocês divulgarem muito bem essa questão de pagamento, para ninguém perder a hora, não acontecer nada desses fenômenos que ninguém quer. Mas, de qualquer forma, onde a gente pode ter a redução, onde historicamente tem a redução, é nessa faixa. Pode prosseguir, por favor. Bom, evolução por situação. Aqui é uma situação dele em relação ao ensino médio, basicamente. Quer dizer, vocês veem que aqueles que não estão cursando o ensino médio, permanecem em uma faixa próxima de 6%, 5,6%, 6,4%, 6%. Aqueles que já concluíram são o bloco maior, houve um acréscimo, passou de 56,5% para 58,6%, subiu ainda para 59%. Aqueles que concluíram, vou saltar o laranja por enquanto, Aqueles que concluem este ano, que são um público importante do Enem, eles estão estabilizando em torno de 20%. Vocês veem que essa é uma faixa que, em 2014, caiu. É a única faixa que caiu em 2014 com relação ao ano anterior. E agora elas recuperam tanto. E aqueles que concluirão depois, em 2015, que seriam os treineiros, falando da forma usual, eles voltaram ao patamar de 2013. Então, há uma certa estabilidade nisso tudo. Não há grandes saltos mortais em nenhuma direção. Pode seguir. Isentos e pagantes. Esse dado é importante. Nós temos, então, um aumento constante dos pagantes. Vejam, uma hipótese da redução, uma hipótese talvez mais óbvia, é a taxa subiu de 35 para 63, que é apenas a correção pela inflação ao longo de 12 anos. É isso, Chico? Apenas a correção da inflação de 11 anos, mas isso poderia ser um fator que reduzisse o número de inscritos. Vocês veem que o número de inscritos subiu. Era um pouco menos de 2 milhões e 800 em 2013. Subiram a 3 milhões e 80 mil, arredondando, em 2014. Agora, em que pese o aumento da taxa, o número cresceu de novo, cresceu cerca de 10%, digamos, do ano passado para esse. Então, esse é um dado que indica que não terá havido impacto no aumento da taxa, gerando redução. Ou seja, não houve exclusão do Enem devido ao preço da taxa. As pessoas que deixaram de se inscrever terá sido por outras razões que não essa. Se nós olharmos a coluna da direita, que é dos isentos, ou seja, dos concluintes do ensino público, permanece estável. São o público, talvez puder, não sei se é exagero, falar o público natural. Quer dizer, que eles estão se formando agora, então se espera que eles tentem continuar o seu ensino sem interrupção, já para o ensino superior. Então, vocês veem, o número, o porcentual está estável. Uma pequena redução no número bruto, mas do ponto de vista do porcentual até aumentou. Então, onde nós tivemos a redução mais significativa foi nos que justificam carência, nos que se dizem carentes para não pagarem a taxa. Aí, nós tivemos uma redução de quase 5 milhões para pouco mais de 13 milhões e 700 mil. Ou seja, a probabilidade maior é que a decisão de não deixar a carência, não deixar, quer dizer, desculpe, eu estou ainda sob o ritmo da agenda de ontem, no Roda Viva, essa do Senado. Então, é muita coisa em seguida. Mas vocês veem que a hipótese mais provável é que as pessoas que declaram carência pensaram duas vezes. Aquelas pessoas que declaravam carência, sem estarem decididas mesmo, definidas mesmo a prestar o Enem este ano, essas pessoas decidiram adiar. Ou seja, é possível que haja, são 1 milhão, 260 mil a menos, é possível que uma parte substancial desse contingente fosse se inscrever sem estar segura de que prestaria esse ano, e agora pensou, se eu me inscrever esse ano sem ter certeza que vou prestar, eu perco a isenção no ano que vem. Lembrem, se ele se inscrever esse ano, prestar o exame, for reprovado, tem o menor problema, ele pode pedir a carência ano que vem, todos os anos, pode prestar 10 vezes em seguida, o que importa é que ele venha. Este ano, pela primeira vez, nós estamos sancionando aqueles que fazem uso de recurso público sem usar. Lembrem, no ano passado foram 2 milhões e 200 mil, é esse o número, de que confirmaram a inscrição, para quem foram geradas as provas e que não compareceram. Vocês têm aqui as provas dos dois dias do Enem, são dois folhetos de 32 páginas, que é um formato elementar de encadenação de texto. Geralmente, quando vocês têm um livro daqueles antigos, que são encadernados com costura, você tem blocos de 32 páginas. Então, nós temos aqui dois blocos, vocês veem que eles são um formato alto, aqui vocês têm um livro de 120 páginas, mais ou menos. Se vocês olharem, vocês verão que o tamanho do papel é praticamente o mesmo. Poderíamos até reduzir e dizer, 64 páginas, assim, equivalem a 100 páginas de livro. Isso nos permite dizer que quando 2 milhões e 200 mil não comparecem, 2 milhões e 200 mil disso são jogados fora, é como se estivéssemos jogando fora 2 milhões e 200 mil livros, do ponto de vista da impressão. Não temos uma biblioteca no Brasil que se aproxime desse número. Bibliotecas internacionais com mais de 2 milhões de livros não são muitas. É claro que a do Congresso, a Britânica, a Biblioteca Nacional em Paris tem muito mais, tem mais de 10 milhões cada uma. Mas jogar fora o papel de 2 milhões de livros é um desperdício injustificável num país como o Brasil. Aliás, em qualquer país é injustificável. Mas poderíamos dizer que em outro país, talvez fosse até por uma questão ecológica. No nosso país são matas que serão preservadas, mas também é algo de recurso público importante que está sendo jogado fora. Então, essa é a nossa hipótese. A hipótese de que terá reduzido, pelo menos por enquanto, terá reduzido o número daqueles que se inscreviam sem estarem convictos de que vão fazer, se inscreviam pela gratuidade, sem estarem convictos que vão prestar. Vamos ter uma checagem disso final em outubro. Nós vamos saber quantas pessoas vão faltar. Mas a nossa hipótese já é que esse número deve decair. E lembrando, o nosso problema não é economizar dinheiro. É as pessoas fazerem a prova. As pessoas fazerem a prova, estudarem para ela. Essa que é a questão. Nós não queremos... Nossa prioridade nisso não foi reduzir custos. Foi garantir que o ENEM seja prestado. Pode seguir, por favor? Esse ponto é importante. Ele mostra o caminho do mundo, de certa forma. Vocês veem que mantém-se uma nítida superioridade numérica das pessoas do sexo feminino que prestam em relação às pessoas do sexo masculino. Na verdade, há um pequeno aumento dos homens ao longo desses anos, mas não dá ainda para fazer uma interpretação muito clara. O fato é que a invasão no ensino médio é mais masculina do que feminina e, portanto, a continuação dos estudos está tendendo a ser mais feminina do que masculina. O que indica muito sobre uma projeção de mudança de papéis ao longo dos próximos anos e décadas. A indicação disso é que, cada vez mais, a presença feminina no mundo do trabalho bem qualificado vai ser maior e, cada vez mais, a presença feminina nos cargos de liderança vai ser maior. Esse é um ritmo do mundo que, em vários casos, necessita algum tipo de ação afirmativa para reduzir a desigualdade, para evitar os ambientes demasiado unimasculinos, mesas em que, por exemplo, só se sentam de um lado homens, como vocês têm aqui, temos três homens sentados aqui. Então, a tendência é isso não mais acontecer. E acho que o sinal de uma escolaridade maior feminina do que masculina é um elemento muito poderoso nisso. Então, de um lado, sei que não é o tema aqui, mas, de um lado, as ações afirmativas, de outro lado, esse ritmo pelo qual cada vez mais mulheres procuram melhorar a sua escolaridade, é um sinal muito importante da igualdade no mundo. Lembrem que isso acontece em um país até um pouco de se esperar isso, que é o Irã. Lembrem que as universidades iranianas têm muito mais mulheres do que homens, o que vai, em algum momento, mudar as relações de gênero naquele país em que há uma série de restrições à liberdade feminina. Continuando. E nós temos inscrições para o região. Luiz, você pode pegar um pouco, que eu estou com a voz meio... Bom, eu acho que acontece muito do que ocorreu nos últimos anos. Vocês veem ali que nós temos na região norte, na região nordeste, um grande percentual de inscritos. Isso ali fica tanto as inscrições gerais como os certificados. Vocês estão vendo a certificação, que são aquelas pessoas com mais de 18 anos que não têm ensino médio e estão se inscrevendo para certificação. Então, nós temos uma grande predominância ali de inscritos na região nordeste. Região norte também é um grande número de inscritos. Sudeste e centro-oeste. É mais ou menos, repete como o ministro falou, isso é um quadro praticamente instável no Enem. Pode passar. Você quer complementar? Não, quer, Chico. Não, esse está perfeito. Não houve grandes mudanças. O INEP e o MEC têm muita preocupação e sempre busca obter esses dados exatamente porque isso é política pública. Nós precisamos conhecer aqueles que estão pleiteando entrar na universidade pública. Nós temos a lei das cotas. Então, é muito importante, é fundamental que o INEP faça isso. E o professor Chico nos informava agora que somente cerca de 2% não fazem a declaração. Ou seja, então aí nós temos um retrato real do que acontece dos brancos, dos pretos, do pás, do amarelo, indígena e aqueles que não declararam. E é muito bom a gente ver como nas nossas universidades públicas já está mudando, tem mais a cor do Brasil, as representações estão ali pela lei das cotas, nós observamos também que no Enem nós estamos caminhando para ser uma sociedade mais justa, onde os direitos são ofertados para todos e aí tendo o direito tem a oportunidade. Próximo. Esse é um ponto muito interessante, que é o lado acolhedor do Enem. Então, vocês vejam a quantidade de opções que o sistema dá para acolher pessoas que têm algum tipo de dificuldade. Talvez aqui o Chico pudesse explicar, pelo menos os itens não óbvios. Mas eu insisto que essa é uma dimensão que é importante que a sociedade saiba, que o Enem quer acolher a todos, independente das condições que ela tem. Nesse caso, condições de deficiência. Quando a gente lê as deficiências, nós que não temos deficiência, nos sentimos abalados, porque eu chamo a atenção daqueles 40 surdos cegueiras. São pessoas que são surdos e cegos e que estão no Enem. Não é fácil essa pessoa vir até o Enem e fazer a prova. O Inep, as empresas que aplicam o teste, elas naturalmente dão os recursos para essas pessoas. O importante é chamar a atenção. O Enem acolhe. E acolhe também as deficiências, entre aspas, mais modernas, como a descalculia. Nesse caso, é a pessoa que tem uma deficiência para fazer cálculos. Aqui, no entanto, é preciso haver um laudo de um profissional responsável. O edital nos permite pedir a qualquer momento uma comprovação. Isso, em particular, em relação à descalculia, foi feito no ano passado. Mas é algo que está aberto. O Enem acolhe. Pode passar? Bom, isso na sequência, não é? Quer dizer, não sei se, talvez um esclarecimento, guardador de sábado, por motivo religioso, são basicamente... Os adventistas e os judeus ortodoxos. E agora... Volta lá. Acho que é importante falar da grávida, não é, Chico? É, é. Você quer falar da gente? Fala aí, estudante. Pode falar. Exponha cada um, por favor. O gestante é autoexplicativo, mas, enfim. É, idoso seríamos nós se estivéssemos fazendo. O que é importante aqui também é salientar que aqui nós não estamos falando de deficiência. Nós estamos falando de uma pessoa que, num momento da vida, ela precisa de um atendimento específico. Então, são esses atendimentos específicos que estão disponíveis, para os quais recursos serão providenciados. Só para esclarecer isso que o ministro falou, Chico, gente, para a logística do exame, nós estamos falando de um exame para mais de 8 milhões de pessoas, né, que tem toda a logística que vocês conhecem bem, 646 pessoas são estudantes que estarão em classe hospitalar. Ou seja, ele tem alguma doença, alguma necessidade que ele estará hospitalizado na data do exame. Então, ele faz essa, olha bem, nós vamos ter que fazer isso, aplicar isso em hospitais, com toda a segurança, com todo o cuidado, 646 aplicações. Quer dizer, é um exame que tem esse cuidado e esse acolhimento, né, com a pessoa que está nessa situação. Ela declara, justifica, porque diz o hospital, aí é feito o levantamento de toda a segurança naquele hospital, porque isso traz toda uma logística diferenciada, mas, enfim, é um direito, né, e se busca oferecer a essa pessoa que tem essa necessidade e declara isso na inscrição. Pode seguir. E aqui eu queria fazer um apelo especial para vocês insistirem muito nesse ponto. No ano passado, por exemplo, houve um caso de uma pessoa que agendou, hoje é dia 9. Suponha que alguém decide agendar o pagamento hoje para deixar certo para amanhã. Só que houve uma pessoa que em 2014 agendou, não recebeu a confirmação, e, na verdade, porque ela equivocadamente tinha agendado para 2015. Quer dizer, isso tudo acontece. Eu creio que todo mundo aqui já lidou, lida com o internet banking, todo mundo já teve alguma vez algum problema de preencher, de voltar atrás, de, de repente, aparecer uma data que talvez não tenha sido do seu maior agrado. Então, é muito importante isso ficar claro. Quer dizer, até uma medida simples, não agendar é pagar diretamente. Isso para os jornais de amanhã não tem essa opção, porque já é o último dia. Mas é importante fazer isso. Importante nunca deixar a coisa para o final do prazo. Quer dizer, nós temos essa tradição. Vocês veem, pegando só o número, nós temos, então, 8 milhões e 700 mil inscritos. Foi isso, não é? 400. O 400. Vocês vejam, se não me engano, às 8 da noite, do dia que fechou, nós tínhamos 7, 800, era isso? Então, foram 600 mil que se inscreveram em 4 horas, 150 mil por hora. Dois dias antes, o Chico tinha passado, estavam indo 50 mil por hora. Então, essa ideia de fazer tudo no fim, nós temos um sistema robusto. O sistema que suporta 150 mil inscrições por hora é um sistema muito bom tecnologicamente. Agora, é melhor não facilitar, não é? Até porque aí eles terão que pagar ou presencialmente num banco, ou então no Banco do Brasil, no Banco Postal pela internet. É melhor tentar fazer isso o mais cedo possível, até porque esse horário é final. Depois desse horário não há mais condições de incluir ninguém no sistema. Se o ministro me permite, ser presidente do Inep na época do Enem é uma dificuldade, porque aparece, ah, eu estou tentando fazer e não consegui. No último dia, às 21 horas, nós atendemos 162 mil candidatos, mil inscrições. Nas últimas 14 horas, foram inscritos 1,9 milhão de pessoas. Nas últimas 24 horas? Não, nas últimas 14 horas. 14 horas. Perceba, é impressionante... É quase um quarto das inscrições. Exatamente. Mais de 20%. Então, é claro que ocorreram aquelas dificuldades pontuais, mas um sistema que atende a esse número é um sistema que foi preparado para atender de forma adequada a todo mundo. Quer dizer, a gente fica sofrendo, principalmente nas redes sociais, em que uma dificuldade é magnificada. Mas nós tivemos uma dificuldade. Em compensação, nós tivemos centenas de milhares de pessoas que entraram e que fizeram. Aliás, o Enem é tão geral que, certamente, aqui dentro da sala tem filhos, tem primos, tem sobrinhos que fizeram e, na grande maioria, tiveram uma experiência muito positiva. Bom, a nossa exposição é isso. Agora estamos para ouvir as suas perguntas. Ministro, boa tarde. Eu queria saber... Você pode se identificar? Camila Bonfim, da TV Globo. Ainda não conheço todos. Não tem problema. Obrigada. Obrigado. Bom, eu queria saber por que aqui o Ministério da Saúde, da Educação, acredita essa diferença de inscrição, por enquanto, inscrição para inscrição de um milhão, se não a taxa. E queria também, depois que o senhor falasse sobre o Enem, perguntar para o senhor se, no caso do FIES, vocês têm pelo menos uma noção, um número, uma média, sobre essa nova seleção que será feita para o segundo semestre. Vamos, então, à sua primeira pergunta e depois a segunda. Nós temos, como eu expus, o número de inscritos pagantes aumentou. Então, descartamos a hipótese de que tenha sido o preço da taxa da inscrição o causador da redução. Não tendo sido este, tendo-se mantido estável o número de pessoas que estão concluindo o curso, porque esse é um número mais ou menos estável, público natural que tenha a isenção, justamente porque são os alunos de escolas públicas que, no ano de 2015, estão concluindo o curso. Então, restam aqueles que justificam a isenção alegando carência. Foi aí que nós tivemos uma queda, eu não estou aqui com o número, mas eu falei o número de bem mais que um milhão. Então, a hipótese que nos parece mais provável é que pessoas que iriam, que se inscreveram alegando gratuidade sem ter certeza se iriam comparecer, essas pessoas decidiram só se inscrever quando tiverem mais certeza ou tiverem certeza que vão comparecer. Ou seja, o que nós almejávamos parece ter sido conseguido. Não será empate, haverá provas também que, infelizmente, não serão preenchidas. Mas nós esperamos, com isso, reduzir o número. Essa é a nossa hipótese. Quer dizer, uma vez que aumentou em mais de 10% o número dos pagantes, então não faz sentido supor que o preço foi um elemento dissuasor. Isso nos conforta muito, porque é claro que quando você aumenta, mesmo seja para corrigir uma falta de reajuste em 12 anos, quando tudo subiu, quando a gente aumenta, a gente sempre fica preocupado se isso gerará exclusão. Tanto que houve uma batalha de memes na internet que a gente assistiu. Pessoas se queixavam disso. E outros diziam que é mais barato que um lanche, é mais barato que um jantar, dependendo do restaurante, sem dúvida, mais barato do que um cinema, do que um programa de sexta ou sábado à noite. Continua sendo barato. E nem um exame barato, no custo para o estudante, se você comparar, por exemplo, com as taxas de vestibular cobradas por universidades reputadas. Mas nós tínhamos esse receio. E, pelo visto, esse receio não era procedente. Quer dizer, nós podemos ficar, pelo menos em princípio, tranquilizados, considerando que vai reduzir a taxa de desperdício de provas. Ou seja, por outro lado, que levar o Enem a sério vai ter um porcentual maior. O porcentual de quem leva o Enem a sério terá subido. Quanto? 10%, 20%, lineares. Quer dizer, terá passado a taxa de não presença, diminuirá pela metade, diminuirá em dois terços. É isso que a gente almeja. Sobre o FIES. Ah, sobre o FIES. O FIES, justamente, eu anunciei ontem, mas justamente dizendo que os detalhes nós anunciaremos nos próximos dias. Não temos certeza ainda da data, mas vai ser logo. Veja, nossa situação, nós temos o SISU em andamento, o SISU, depois abriremos o ProUni, o FIES e a terceira perna. Quer dizer, a nossa ideia era justamente essa, alinhar os três, porque eles são uma sequência lógica. Então, evitar que sejam três inscrições, três processos muito separados. Então, um abre quando o outro fecha. O ministro Mariana, da Agência Brasil, é perguntar em relação aos candidatos que declararam carência. Esses dados ainda vão ter que ser checados, algumas informações vão poder ser pedidas. Como é que vai ser esse processo? Vai ser mais rígido que os anos anteriores? Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa situação desses candidatos. Chico, você pode explicar? É só retomar, o edital permite que o INEP peça comprovação a qualquer momento. Então, a carência, ela é definida por informações que o candidato apresenta. Então, existe isso, está sim dentro das possibilidades do INEP de, esse ano, nós temos um contato direto com o aluno através do e-mail. Para se inscrever, o candidato, o participante, teve que nos dizer um e-mail pessoal dele. E sim, isso é uma possibilidade. É uma possibilidade que será avaliada. Agora, nenhum dado que nós temos hoje, com o pouco tempo que tivemos, sinaliza para alguma coisa fora de controle. Mas é uma opção. Não se trata de ser mais rígido, trata-se de pedir a comprovação. O critério de carência é um critério legal. Existe uma lei que disciplina o assunto, que fala que se a família tem uma renda per capita até um determinado número, o participante daquela família está isento. Então, não se trata aqui de ser mais ou menos rígido. Trata-se de pedir ou não a comprovação. E essa é uma opção que o INEP tem de fazer. Por que isso está aparecendo? Porque, novamente, o INEP acompanha as redes sociais durante esse período todo. E começaram a aparecer informações nesse sentido, sinalizando fraude. E, com fraude, nós não compactuamos. A gente, certamente, vai verificar quando constatado isso. Mas, entendo, não há nada de novo nesse sentido. E, só para eu entender melhor, isso, o edital diz a qualquer momento. Eles vão ter que pagar a taxa, se não for comprovado, até o dia 10. Então, até o dia 10, a gente vai ter esse número fechado dos que vão ser solicitados? Ou, não, isso pode ser solicitado depois? Isso é uma coisa que ocorrerá depois, é claro. Bom, ministro, Isabela, aqui da TVNBR, da Voz do Brasil. Eu sei que o senhor acabou de falar sobre o FIES, disse que as informações mais precisas o senhor vai dar posteriormente. Mas, como o senhor falou ontem, em outro programa, eu queria que o senhor desse as informações gerais. A ideia é ter uma outra edição do FIES, priorizar algumas regiões específicas, cursos específicos. Sim, sim, foi um prazer. Vamos lá. Nós temos, nós refletimos muito sobre o FIES. Veja, o FIES da primeira edição deste ano, em que, pese todo o estresse que houve, todo o incômodo que houve, ele trouxe um resultado que nós vimos que é claramente positivo. Aumentou a proporção de vagas em cursos nota 5. Lembrando, a avaliação dos cursos de graduação vai de 1 a 5, sendo que 5 é a melhor nota. Lembrando ainda, 5 é uma fatia fixa de cada área, não se compara uma área com outra. O 5 de uma área pode equivaler ao 4 de outra. Não é um valor que é um absoluto, é um comparativo. Mas nós vimos, então, que havia uma série histórica em que 8% das vagas atribuídas eram nota 5. Este ano passamos para 20. Isso quer dizer que, no universo de 252 mil vagas, 50 mil foram nota 5. No ano passado foram menos de 60 mil, um pouco mais, só que o universo era de 730 mil. Ou seja, no ano passado foram 8% de vagas nota 5. Isso quer dizer que, aplicando o mesmo porcentual de 8%, este ano nós teríamos tido 20 mil e não 50 mil vagas. Essas 30 mil vagas nota 5 foram fruto de uma revisão do programa que permitiu oferecer melhores cursos aos alunos, a 30 mil alunos, e também fazer que 30 mil vagas de alta qualidade não ficassem ociosas. Duas coisas seriam muito ruins. Você dar um curso inferior para um aluno e você deixar vagas boas, desocupadas. Então, com base nisso, nós fizemos uma revisão geral. O que nós pensamos? Outro dado. Na edição do primeiro semestre, nós tivemos, somando engenharia, saúde, saúde no sentido mais abrangente, que inclui medicina veterinária, o que não é consenso universal, mas é nossa convicção, que faz parte do mundo da saúde. E formação de professores, nós tivemos algo como 55%, talvez, das vagas destinadas às três áreas, que são prioritárias para o país. Educação, por causa da formação de professores para a educação básica, engenharia para aumentar a produtividade do nosso setor produtivo, e saúde, por razões óbvias, porque há problemas de carência, de bom atendimento no país todo, e, sobretudo, nos setores mais carentes. Então, desta vez, nós decidimos fazer disso uma política. Em vez de ser algo que aconteceu, vamos aumentar o porcentual desses cursos. A ideia é essa. Não vamos fazer um salto brutal, não vamos excluir outros cursos. As pessoas continuarão sendo atendidas em outras áreas para demandas, só que a prioridade é, primeiro, cursos melhores, segundo, áreas prioritárias, e, terceiro, regiões geográficas. Norte e Nordeste, por exemplo, são regiões muito importantes para o desenvolvimento, são regiões às quais, às vezes, faltam cursos importantes. Eu lembro, quando fui diretor da Capes, não havia um único mestrado, quer dizer, doutorado de saúde pública na Amazônia, ou mesmo nos estados próximos da Amazônia. Então, você não ter saúde pública é muito grave para a pesquisa, para o atendimento à saúde e tudo mais. Então, pegando esse exemplo, nós notamos que cursos são importantes e que, somando esses três critérios, nós a tornamos mais justa à concessão. Vocês vejam nada, quer dizer, o critério regional, o critério da excelência, ou da qualidade, se quiserem, eu geralmente prefiro falar qualidade, e o critério das áreas profissionais. Então, nós podemos melhorar isso. Notem, nada disso é excludente. Há pessoas que dizem, ah, mas vai ser difícil uma pessoa pobre entrar num curso... Espero que não seja um protesto, mas contra as políticas. vai ser difícil uma pessoa própria, dizem alguns, vai ser difícil uma pessoa pobre entrar num curso nota 5. Mas por quê? É uma seleção universal, vai ter mais vaga nota 5, ele vai ser selecionado em função de critérios que incluem um aspecto social. Tanto que, em função disso, também estamos revendo a faixa de renda. Veja, hoje, 92% dos financiamentos vão para quem tem até 3 salários mínimos de renda familiar, não é familiar. Então, vejam, é um programa altamente includente, quer dizer, 92%, só 8% que vão para cima. Mas nós temos um atendimento previsto até 20 salários mínimos. Isso é exagerado. Quer dizer, você, uma família que tem 14 mil reais de renda, financiar, mesmo que seja apenas, parcialmente, um curso de ensino superior com recursos subsidiados do Tesouro, é um exagero. Então, nós podemos corrigir isso e, com tudo isso, a gente tramite mensagens, mensagens de preocupação com reduzir as distâncias regionais, com melhorar a qualificação em certas profissões prioritárias para o país e com cobrar mais dos cursos. Então, resumidamente, é isso. Mais detalhes quando a gente anunciar. Ministro, Marcela do Correio Brasiliense. Eu queria saber primeiro, apesar do, no Enem, apesar do número de pagantes ter aumentado, a previsão de participação foi inferior à estimativa do MEC. Então, eu queria saber se vocês têm uma estimativa e do impacto disso na arrecadação, já que essa era uma das medidas para balancear os custos do exame. Em relação ao FIES, o senhor reforçou agora, comentou mais cedo, essa mudança no limite da renda familiar, queria saber se isso já está em discussão para ser aplicado na próxima edição, ainda esse ano. Tudo isso que eu estou falando é para essa edição. Eu anunciei ontem que nós abriremos o FIES nos próximos dias e daí já tudo isso que eu disse é para agora. Não é especulação. Tanto que a nossa negociação constante, até ser autorizado pela Casa Civil a dar essas diretrizes, essas linhas gerais, nossa negociação era para fazermos isso já este ano, já agora, já para o segundo semestre. E por quê? Porque é claro que nós poderíamos até pensar melhor, fazer mais simulações nisso tudo que eu descrevi para vocês algumas características, nós poderíamos fazer isso e até alinhavar melhor para o ano que vem. Mas já está redondo. A gente já tem uma mudança significativa e que faz sentido. Então, nós podemos abrir o FIES com esses critérios já e depois, eventualmente, fazer outras correções de rota. Mas parece que o sistema está funcional. Quanta pergunta sobre a arrecadação, Tico, você pode ir? É só para dizer que isso nunca foi um problema. Nunca houve uma expectativa de que tantos porcentos pagaria ou não. Eu não confirmo essa informação. A atualização da taxa foi uma questão simplesmente de colocá-la corrigida pelo IPCA a valores de hoje. Só isso. Não houve aumento de taxa. Houve uma atualização. Que, é claro, teve impactos. Mas, como o ministro bem observou, não é um impacto nem observável, já que o número de pagantes aumentou. O Enem não está vinculado. Talvez o professor Luiz pudesse complementar isso. Mas o Enem não pensa no seu autofinanciamento. O Enem é uma política de governo, é uma política de Estado. E, portanto, os recursos serão alocados para isso. Eu queria chamar a atenção de vocês para duas coisas que já foram faladas aqui, mas são extremamente importantes. Primeiro, é nessa transparência. Olha o que nós temos de aumento aí. Nas inscrições, nós temos um aumento das inscrições de quem já concluiu e nós temos um aumento do concluinte. O que é importante. Primeira coisa, o Enem, ele é prioritariamente para quem está concluindo o ensino médio. Nós precisamos. Se nós tivéssemos um país onde todos aqueles tivessem tido direito e oportunidade de acesso ao ensino superior, nós iríamos atender somente as pessoas de 17, 18 anos que estão terminando o ensino médio. É assim. Raro que vocês teriam pouco, aqueles que estariam em outra situação. No Brasil, não é assim. Nós temos muitos que já concluíram e no passado não tiveram oportunidade que o Enem dá. Esse fato aqui, como o ministro já salientou, nos dá uma segurança ou uma expectativa, nós temos que aguardar a confirmação, que quem está fazendo o Enem é que realmente quer fazer. Ou seja, eu estou concluindo, o ensino médio já conclui, eu quero buscar. Ou seja, aqueles que não estão cursando o ensino médio ou que concluirá após 2015, reduziu. E outro fato próximo, essa pergunta sua, que é interessante, que nos garante, como o ministro já falou, da taxa, mas também contrapõe a sua pergunta. Porque, veja só, apesar de ser um número menor de inscritos, em número absoluto, não vou falar em percentual, nós aumentamos o pagante. 3 milhões e 400 mil contra 3 milhões e 79. Então, se fosse uma questão de arrecadação, vai se arrecadar mais agora. Mas não é isso, é como o ministro falou, nós queremos fazer o Enem bem feito e com pessoas que têm um compromisso que vão fazer. Mas, mesmo assim, com essas mudanças, nós aumentamos o número de pagantes. Ou seja, também, se tem o que nós queremos é o Enem justo. Quem está isento é porque realmente merece a isenção. É o que o Chico falou. Quem está concluindo, e quem se inscreveu, faça. Até mesmo, se vocês observarem, porque o professor Chico chamou a atenção sobre o tempo de máquina. As pessoas que se inscreveram e agora não pagaram, elas tiveram, tomaram um tempo também de recurso, que é difícil de medir, que é o tempo de máquina. Outro que queria escrever, de fato, teve dificuldade. Então, nós temos duas inscrições. Uma que se inscreve e depois não paga, então se pergunta por que escreveu, se ele era pagante, para que ele escreveu, quer dizer, ele usou o tempo de máquina. E depois o outro que se inscreve e não faz. É isso que a gente precisa. Ou seja, o Enem é um direito, uma oportunidade, mas que realmente faça a inscrição àqueles que querem fazer o exame. Meu nome é Raquel Porto Alegre, eu sou da Globo News. Aproveitando essa linha que o senhor falou, até, doutor Luiz Cláudio, de querer um Enem justo para todos, ainda na questão da carência, voltando à questão da carência, o que que, além de monitorar as redes sociais, o que o Inep vai avaliar na hora de avaliar os que declararam, fizeram a autodeclaração de carência, para que possa, de repente, ter algo ali que elemento vai chamar a atenção que vocês possam, de repente, solicitar algum tipo de documento ou, enfim, comprovante. E uma outra questão é em relação também às dificuldades pontuais que o senhor colocou. A gente ouviu muitos estudantes, muitos participantes, falando da questão do CPF. Na hora de incluir o CPF lá, não dava certo, dava erro no sistema. Era algo relacionado a isso? Como é que foi isso? E, não sei se o ministro também pode falar, qual é o custo total previsto do Enem, para esse Enem, nessa prova de outubro? Obrigada. A questão da carência, eu volto a insistir, é uma autodeclaração da pessoa. Mas, Raquel, entenda o seguinte, nós temos, nós estamos vivendo um momento em que o Inep conhece muito sobre todos os alunos da educação básica. Por exemplo, nós sabemos em qual escola o aluno estudou. Então, um tipo de checagem, essa pode ser feita, que é muito fácil de ser entendida, a gente pode verificar em qual escola aquele aluno estudou e se ele teve carência. A gente não esperaria um número muito grande de carências em alunos que estudaram em um determinado tipo de escola. Então, é natural que esses, por exemplo, fossem os primeiros candidatos a responder. Percebem que ele pode ter carência estando lá. O pedido de uma explicação não é acusar a pessoa de nada. É dizendo, olha, você... então, isso será feito, será feito assim. Há meios fáceis de se fazer esse tipo de solicitação. O CPF, o que ocorreu, nós estamos falando de jovens de 15, de 16, 17, 18 anos. Então, aí, o INEP acompanha durante esse período de maneira muito próxima às redes sociais. Eu me lembro, um dia que me levaram esse caso. O menino colocou lá que estou indo ao correio tirar o meu CPF. E a gente falando, olha, talvez não dê tempo, porque você falou com a Receita, a Receita tinha que colocar aquele dado à disposição. Então, o CPF que estava feito, ele estava no servidor do INEP, e que, portanto, foi muito fácil. Agora, outros CPFs causaram dificuldades. Mas, nesse sentido, Raquel, é muito bom você ter falado isso, como que a rede social ajuda. Então, entre as palavras que a gente estava acompanhando, estava Enem e CPF. Foi exatamente por causa da rede que, aqui em contato com o MEC, a gente pôde acelerar esse processo. Chega, gente. Diga, 63. Ah, o custo. O custo que nós temos é o custo por pessoa. É os 63 reais que já foi passado. Evidentemente, quando tivermos o final total, pode haver alguma oscilação nisso. Temos que ver quantos pagantes vão efetivamente pagar, como vai ser, somando tudo. Mas nós fizemos esse custo a partir do mensurado da última vez e das revisões de preço que ocorreram com os insumos desde então. Vejam, é um exame muito barato para quem vai prestar. É muito barato. Você tem o orçamento total? Não, eu não tenho. É só multiplicar. Vai ser 63 pelo número de inscritos, confirmados, aí nós vamos ter que fazer para isso. Então, é mais ou menos esse custo. Se você tiver 7 milhões, vai ter algo aí. Em torno de... se você fosse... Não, não, não. As inscrições não custam. Não, não, não. Não, não. Porque nem todos pagam. 63 é o custo de cada um. Veja bem, você tem 3 milhões e 400 que pagam, você tem 5 milhões e 100 que não pagam. Quem paga não está pagando a carência de quem não paga. Nós não estamos fazendo... Porque aí você teria que fazer bem mais. Veja aí, por exemplo, esse dado, quer dizer, nós temos que dobrar pelo menos, mais que dobrar. Como 40% nessa leitura são pagantes e como uma parte possivelmente não pagará, então isso vai reduzir-se um pouco, o pagante teria provavelmente que pagar mais uns 100 reais para custear os isentos por serem concluintes e os que declararam carência. Então, o exame ficaria muito caro. Boa tarde, meu nome é Isabela, eu sou do G1. Eu queria saber quantos candidatos trans se inscreveram no Enem, se vocês têm esse dado, se os carentes que não conseguiram isenção, se os carentes que não conseguiram isenção, se eles ainda podem recorrer, ligar no 0800. Volta a segunda pergunta, por favor. Se os carentes que não conseguiram isenção, se eles ainda podem conseguir, por exemplo, eles ainda... eu não sei se eu estou entendendo a sua pergunta, que o carente não precisa pedir, o carente não faz um pedido que é atendido ou não. A pessoa que se declara carente tem isenção. Ah, não é isso? Desculpe. Na verdade, o que eles são, se declararam carentes, mas não tiveram isenção, não é assim que funciona? Porque você preenche os dados, você preenche os dados, aí você solicita a carência, aí tem um cruzamento mínimo para dizer se foi aceito ou não, é imediato, é online, é na hora. Você está dizendo o seguinte, a pessoa preencheu e teve... Não. Exatamente. Ela recebe o Bolsa Família, ela realmente é carente e... Como tem até a data do pagamento, ele tem que fazer essa... entrar logo em contato para verificar o que é possível fazer, aí é caso a caso. Pelo 0800? 0800. E quantos candidatos trans se inscreveram, candidatos, candidatas? Eu acho que não tem ainda, não é, Chico? Nós não temos ainda, quantos pediram o nome social? Já tem esse nome final? Não, esse número não temos. O ano passado foi da ordem de 130 pessoas, mas é bom isso ser lembrado, dentro da ideia do acolhimento, esse ano as travestis têm uma forma muito tranquila de enviar seus dados. Elas foram remetidas a uma parte do sistema específico para elas, e ali elas deram informações e também podem voltar naquela parte do site para ter o seu atendimento. Esse foi o problema que ficou para trás, quer dizer, nós encontramos uma maneira de atender a essas pessoas, dentro daquela ideia, nós vamos atender as pessoas tais como elas são. O ano passado, implementamos a política e esse ano, simplesmente aperfeiçoando, mudando o site específico. Só mais uma dúvida, o número de inscritos que querem pegar a certificação do ensino médico caiu um pouquinho, o governo esperava essa queda, como explicam? Há muitas maneiras de se ter o certificado de ensino médico, o Enem talvez seja mais difícil, mas perceba, ela está aberta para a pessoa, você estudou, você sente que vai ter uma nota acima de 450. Então, essa é uma trajetória possível para a pessoa. Agora, a forma natural seria a forma escolar, e aí tem as formas dos exames nos diferentes estados. Quer dizer, não é só o Enem. Então, a gente não tem uma expectativa, porque isso flutua muito de lugar para lugar. O número é muito parecido com o do ano passado. Mas o palácio está acelerando? Acho que não. A pergunta deve até acabar. Muito bem. Oi, Renata, repórter do Jornal O Globo. Até, complementando aqui a pergunta da colega, eu queria saber se tem essa situação do aluno que pediu a isenção e foi negado. Existe isso? E a gente tem um balanço disso? Se ele faz o pedido, se ele preenche e pede a isenção, ele tem a aceitação. Não, se ele deu um dado, é claro que ele pode dizer de um dado e depois falar eu quero ser carente. Você não se enquadra na lei. Exatamente. É claro que isso ocorreu. Entende? Mas aí foi um... Ele deve ter voltado na inscrição e deve ter... Se ele coloca uma renda, como o Chico falou, muito acima, aí ele pede carença e fica incoerente. Mas você tem uma renda superior ao que diz a lei. Entendi. Mas, assim, para simplificar, então, minha pergunta. Existe um dado de alunos que pediram isenção e não conseguiram? Existe esse dado? Bem, esse dado não é um dado que nós sistematizamos usualmente. Entendi. Eu acho que aí a assessoria vai poder nos ajudar, mas não é algo que está pronto a princípio. Eu quero insistir o que o secretário acabou de dizer. Toda pessoa que declarou e que ela a renda e o número de pessoas na família ela cai na lei. Nós não negamos carência para ninguém que se enquadra na lei. O critério é límpido e claro. Agora, ela pode ter dado uma informação que não permitiu o seu enquadramento, que é uma coisa completamente diferente. Quer dizer, não há negação, nós não negamos carência, porque é da lei. A gente enquadra a pessoa nos termos da lei. Todos preenchem o questionário socioeconômico, não é, Chico? Todos têm que preencher o questionário socioeconômico. Então, independente de pedir carência ou não, você preencheu o questionário socioeconômico. Aí, em um determinado momento, você pede carência. Só que, o que você declarou no questionário socioeconômico está incoerente com o seu pedido de carência. Então, vai ser negado. É isso. É isso que acontece. Mas não é bem uma negativa. É incoerente a lei não se enquadrou. Entendi. E 2 milhões e 200 mil alunos que não compareceram no ano passado são alunos que tiveram isenção ou são todos que não compareceram? são todos. os que tiveram e os que não tiveram isenção. Mas a grande maioria tiveram carença. A maioria era isenção e carença. A grande maioria era isenção. Dá para levantar esse dado depois? Claro que dá. E, só completando, no ano passado, mesmo os que pagaram e faltaram, eles pagaram um valor pequeno em relação ao valor do exame. Neste ano, R$ 63,00, se ele não comparecer, está pelo menos pagando o valor. No ano passado, paradoxalmente que seja, nós subsidiamos. assim como subsidiamos todos, nós subsidiamos também aqueles que não compareceram tendo pago abaixo do custo real, que digamos fosse R$ 60,00 um ano atrás, pagaram R$ 35,00, sejam os que subsidiamos integralmente porque se declararam carentes. Ministro, Marcelo da Reuters, os membros da equipe econômica do governo têm apontado aí sistematicamente preocupação com a queda na arrecadação num momento de ajustes. Então, eu gostaria de saber como que se deu essa luta pela segunda edição do FIES neste ano. Quero lembrar que o FIES é um programa muito caro à Presidente da República. Então, esses programas, cuja expansão foi inclusive uma medida de governo dela, como Ciência em Fronteiras, são programas de alta relevância para os projetos para o Brasil hoje em curso. Então, houve uma receptividade grande a essa demanda, embora, digamos, não fosse fácil ver os recursos. Nós acompanhamos também aqui quantos financiamentos estavam sendo liberados. Por exemplo, financiamentos tinham chegado a ser o termo natural com a formação do aluno ou a ser o termo anterior com a desistência do aluno ou até com informações falsas. Então, nós procuramos criar aqui uma economia que permitisse isso. E é bom lembrar, finalmente, que o FIES é um tipo de gasto diferente, digamos, do que seria o custeio de uma universidade, etc. Porque o FIES é um empréstimo. Então, você não poderia dizer não vou gastar esse dinheiro no FIES, vou gastar em outra coisa. O dinheiro do FIES é para o FIES. Isabela, eu queria, tive a informação do Dene, a questão das travestis, elas têm de 15 a 26 desse mês para entrar no link e pedir esse tipo de atendimento. Por isso que a gente ainda não tem o número. Elas têm do dia 15 ao dia 26 para entrar no site, no portal do Enem e pedir o tratamento específico, que é o item 2.7 do edital. Obrigado. Pode, mas você pode usar o microfone? Alguém pode passar o microfone? Porque nós não chegamos a nos declarar surdos por efeito de Enem, mas ajuda. Vai haver uma redução no teto da renda familiar para o FIES? Voltando ao FIES, nós pretendemos, sim, vai haver uma redução, não temos ainda definido exatamente, mas vai haver uma redução porque 14 mil reais de renda familiar é difícil você justificar um juro subsidiado, é difícil. Não estou dizendo que fosse totalmente equivocado, porque você tem, nessa faixa, você nunca teria o financiamento integral e há cursos universitários de alto preço que podem onerar. Uma família com 14 mil reais de renda não é uma família rica, muito longe disto. Se ela for uma família grande e tiver um filho estudando medicina, a renda familiar pode estar tomada por uma parte disso, mas, de qualquer forma, nós fizemos uma remodelagem para evitar esse tipo de comprometimento. Só mais uma dúvida. A vontade. O número de contratos do FIES afetou o número de inscritos no Enem? Vocês acreditam? Eu não entendi muito bem a lógica. Será que a lógica sua seria, deixa eu ver se eu entendi? Com o FIES com regras mais apertadas, talvez pessoas que fizessem o Enem só para fazer o FIES tenham desistido? É mais ou menos essa a sua questão? Penso que não, porque o FIES é a terceira etapa de uma, de vias que o governo federal proporciona para a entrada no ensino superior. Quer dizer, antes do FIES a pessoa tentará provavelmente o SISU, porque o SISU dá acesso gratuito, em primeiro lugar, a cursos de qualidade, que geralmente os cursos públicos se destacam pela qualidade, não todos, obviamente, mas se destacam. Então, não me parece, e depois disso ainda haveria o ProUni, quer dizer, o momento que você contrata um financiamento é o terceiro momento. Então, parece mais lógico que uma pessoa mantenha a perspectiva do FIES, porque o FIES não crê que para muitas pessoas seja a primeira opção. se você não tiver nenhum curso que tal como você quer no SISU nem no ProUni, você tentará sim o FIES talvez como primeira opção, mas isso não é tão fácil. Antes disso, ela terá muitas opções em instituições públicas, SISU, ou então em instituições privadas com bolsa integral ou parcial, que é uma opção economicamente melhor do que o FIES. Só para ajudar na análise da sua pergunta, dentro da linha que o ministro falou, veja esse gráfico aqui que ajuda. Quem que você espera desses aí que vão buscar o FIES é esses que já concluíram ou concluínte. Os dois aumentaram. Ou seja, então, quem vai buscar o FIES, como o ministro falou, ele tem o SISU, ele tem o ProUni, ele tem o FIES. Normalmente, até o público do FIES é esse vermelho aí, esse 59%. Esse 19,6%, normalmente, ele vai primeiro para o SISU, concluindo o ensino médio, ele vai SISU, alguns vão. Então, a expectativa é que ele tenha, esses dois públicos, que é importante a gente atender, eles aumentaram. E aí o o Legenda Adriana Zanotto